A próxima batalha pertence à equipa da mentora Carolina de Gelandes. Vamos receber de um lado do ringue a lírica Violeta. E do outro lado, vamos aplaudir o sensível Manuel Duarte. Manel. E para completar o trio, vamos receber com um aplauso o seguro Chayme Saavedra. Que comece a batalha! Que comece a batalha! Que comece a batalha! Que no âmbito me envolveu! Talvez estás aqui! I want the world to see! Pois tento me guiá-ba Now my dream is slowly coming true Barcelona Música vibra Barcelona Vamos sonhar And if God is willing, we will meet again Someday Let the songs begin They all wanna sing Let the music play Make the voice sing For some great love Start the celebration Sing your name And cry I'm alive And shake the foundation from the sky We are shaking our eyes Oh 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 Such a beautiful arisar O arigatou menaçó E serei gaviota de tu bela Barcelona Esquendo nos campanhos Barcelona Que al used to be Fale as a povo O ariga O ariga O ariga Ele se lit O ariga 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 Le grande O ariga O ariga O ariga Quem é a pessoa do público que está a fazer uns guinchos assim maiores que sei lá o quê? Quem é que está a fazer barulho? É quem? É a mãe? É a professora. É a professora, por isso é que chegou até aqui. Então faça lá esse barulhinho que está a fazer. Espetada! Vamos então agora ouvir. Fernando! Olhe. Olhe. Olhe! Estavas a falar com a professora. Ainda estou deslumbrado com o que a professora consegue fazer. Olhem, acho que foi uma grande batalha. E deixem que vos diga uma coisa. Esta música, e desculpe o termo, é uma Comidela de Cabeça. Para quem a canta, Comidela de Cabeça. Ou seja, é uma música muito difícil. Comidela? Comidela de Cabeça. Comidela de Cabeça? Lá no Norte está mal de utilizar essas expressões. Não, eu queria ser Cabidela. Também é bom. Arroz de Cabidela. Comidela de Cabeça. Vou formar, esta música é bastante difícil de cantar, de tocar. Banda também. Uma salva palmas para vocês. Pode escrever. Isto é... São os maiores. Estou comentando a minha apreciação sobre vocês. Vocês viveram os três incrivelmente bem. Senti algumas dificuldades aqui e ali. Quando cantavam todos juntos, conseguiu harmonizar bastante bem. E se eu tivesse que escolher alguém, eu escolheria o Manuel. Obrigada, Fernando. Marisa. Parabéns pela escolha do tema, Carolina. Parabéns por o terem conseguido executar. Porque é realmente um tema que põe os nervos em franja só saber que se vai cantar isto. São dois dos melhores cantores de sempre, do mundo, a cantar esta música. Portanto, com a vossa idade, foram capazes de cantar esta canção. Parabéns aos três. Se calhar nem conhecia. Vocês conheciam esta canção? Todos não? Eu conhecia. Não. 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 E ficaram com os nervos em franja. Sabem o que é que isso quer dizer? Cabidela na cabeça, nervos em franja. Cabidela. Ficaram nervosos quando ouviram este tema? Mais ou menos. Ah, isto é tudo... Estás a ver? Dormiram a cena. Mas é bom porque acho que viram isto como um desafio, em vez de verem isto como um problema. Esse é o caminho. E acho que vão ter muito orgulho daqui a uns anos quando se aperceberem realmente que música é que estão a cantar. E toda a gente vai ficar super orgulhosa daquilo que vocês fizeram. Principalmente a vossa mentora que vai ter uma escolha dificílima. Gostei muito dos três. Obrigada. Muito. Se eu fosse a Carolina hoje, escolhia também o Manuel. Obrigada. Obrigada. Carlão. Realmente foi... Foi uma escolha muito boa para a violeta, não é? É que é a área dela. Brilho. Obrigada. Mais nenhum miúdo do Voice Kids poderia ter feito aquilo que ela fez aqui em cima do palco. E eles dois estiveram impecáveis. Mas é um tema muito exigente. É de facto uma cabidela. E vocês comeram-na muito bem. Portanto, eu gostei mais do Manuel hoje aqui do que nas provas cegas. Acho que ele realmente mostrou aqui qualquer coisa de especial. Portanto, seria o meu voto para ele também. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Carlão. Carolina, eu quero saber um bocadinho mais. Para já, tu foste muito ousada. Um tema destes para os nossos adolescentes é calquechoso. Quando eu imaginei este tema, eu pensei, é um tema dificílimo, mas se correr bem vai ser um momento lindo. E foi. E foi. E eu acreditei que eles iriam conseguir fazê-lo. E estou feliz por ter avançado com esta decisão, porque acho que foi mesmo um momento muito, muito, muito bonito. E a prova de que, apesar de nós estarmos a falar de miúdos, nós olhamos para vocês como artistas. Porque só aos artistas é que se dá desafios destes também. Nós não estamos aqui a dar-vos canções. Nós acreditamos genuinamente em vocês. Sei que o tom, para ti, não estava no teu tom mais confortável de todo. Mas é muito difícil nós arranjarmos aqui uma tonalidade que sirva toda a gente, quando são três pessoas com registros tão diferentes. Sei que tu também estavas super ansiosa, porque isto, apesar de tudo, é bastante diferente do que tu estás habituada a fazer. E vi o quanto tu tiveste de esforçar para entrar nesta dinâmica. E estou muito orgulhosa que o tenhas feito tão bem. Manel, nas provas cegas, tu foste o meu single shot. Eu virei a cadeira para ti. E não há dia que eu não fico extremamente feliz por ter tomado essa decisão. Mesmo. Não, mesmo. Já estamos todos ao Jaime, que também já estou, olha só. Mas isto é muito, muito difícil. Por isso eu quero que vocês saiam todos daqui hoje de cabeça levantada, porque eu estou mesmo verdadeiramente orgulhosa daquilo que vocês fizeram. E desculpem-me. Eu tenho de seguir a minha intuição. E eu vou ter que escolher o Manel. E eu vou ter que escolher o Manel.